O agora é agora Chegou a minha hora de fazer parte da história e da tua memória Decora o que eu digo, separa o joio do trigo Partilha com o amigo e sintam o que eu sinto Perigo, contamina ouvidos de indivíduos e inimigos Sou fruto da inveja nem desligo Sigo o raciocínio, não mudei de críneo Mas não estou sozinho, muitos estão comigo, estamos perto do destino Longe do paraíso, encaramos a poder da Babilónia com sorriso A vida é irónica, à noite és raptado pela insónia Ficaste preso numa cela mórbida Força para quem espera o recurso que demora Justiça para o inocente que não está cá fora Vingança para quem nos rouba e ainda nos explora Esperança para quem chora quando a morte bate à porta O agora é agora, o resto não importa O futuro é o presente e o passado já não volta Chegou a minha hora, minha rosa anda a solta Escuta o meu grito de revolta O agora é agora, sem atraso nem demora Mãos à obra, estou pronto para aniquilar a escória Política, polícia, pobreza, racismo, lixo Chegou a hora de voltar o lixo O underground vem à superfície, atenção O mainstream é engolido para debaixo do chão E pobre subterrâneo, vindo deste crânio É tudo o que eu te dou, mas não é tudo o que eu tenho Porresenta-te no flow, não te fiz no meu tamanho É assim que eu sou, mesmo que tu aches estranho Não sou nenhum robô, nem sigo nenhum rebanho Percebes à primeira ou queres que te faça um desenho Desempenho a minha função desde pequeno Rodeado de cobras, mas imuno ao seu veneno Realidade podre do mundo em que vou vivendo O pobre sem dinheiro, mas milionário por dentro Aprendo com os erros que vou cometendo Enterro a minha máscara e não me arrependo O agora é agora, sou dono do meu tempo Escravo da minha música e do meu pensamento O agora é agora, o resto não importa O futuro é o presente e o passado já não volta Chegou a minha hora, neurose anda à solta Escuta o meu grito de revolta O agora é agora, sem atraso nem demora Mãos à obra, estou pronto para aniquilar a história Política, polícia, pobreza, racismo, lixo Chegou a hora de soltar o bicho O agora é agora, sem atraso nem demora Obrigado.